Com a transformação dos processos físicos em arquivos digitais, feita pelo STJ, os tribunais de segundo grau precisam se preparar. A intenção é que o fluxo entre as instâncias seja totalmente virtual, um investimento em tecnologia, segurança e agilidade. 20 milhões por ano. Esse é o valor que os tribunais podem economizar com o envio dos processos pela internet. Mas a economia do dinheiro gasto com o transporte físico da papelada é só uma das vantagens. Um advogado, qualquer local que ele esteja, em qualquer local do mundo com acesso à internet, ele vai poder acessar e ter conhecimento do conteúdo daquele processo. Isso faz desaparecer a distância entre o cidadão, o advogado e o STJ. Tecnologia a favor da celeridade. Processos que antes levavam meses para retornar aos tribunais de origem, agora vão percorrer esse caminho em menos de uma semana. A implementação de um sistema que mantenha o processo digitalizado e com isso seja possível o acesso dos advogados, das partes, dos demais intervenientes no processo, todos ao mesmo tempo, é um fator novo, sobremodo, interessante e gratificante para a rapidez tão perseguida da justiça. É muito bom que isso aconteça. Até o dia 31 de julho, todos os 450 mil recursos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça já devem estar digitalizados. Essa fase inicial é um pouco mais trabalhosa, porque é preciso informatizar tudo o que está em papel. Depois disso, sai de cena o papel que deixa de ocupar os carrinhos, as salas e as mesas dos servidores para integrar apenas um mundo virtual. É o novo processo eletrônico digital. O processo eletrônico também traz a vantagem da segurança. O processo estará armazenado num núcleo inexpugnável, ou seja, ninguém vai poder substituir uma peça do processo eletrônico, retirar uma peça do processo eletrônico. Então, vejam, apesar de toda a sua vantagem, da portabilidade, do compartilhamento, a segurança será um dos elementos mais importantes. As pessoas que tiverem condições, que tiverem por lei condições de acessar esse processo, direito de acessar esse processo, eles vão utilizar um certificado digital, no caso do advogado emitido certificado digital pela OAB ou não, mas tem que ser dentro da ICP Brasil. E, a partir disso, nós vamos garantir que o advogado é a pessoa que está entrando no processo. E, automaticamente, através do convênio que nós temos com a OAB, nós vamos validar, através do CPF dela e da informação que ela passa da OAB, se ela realmente é o advogado que ela faz parte do processo. Presidentes de 23 tribunais de justiça e dos 5 tribunais regionais federais e o advogado-geral da União visitaram o Superior Tribunal de Justiça para entrar em sintonia com o caminho do processo judicial eletrônico. Todos os tribunais do país estão formando parcerias com a Corte Superior para que a intimação eletrônica se torne uma realidade. Nós já estamos discutindo com os tribunais regionais federais a petição eletrônica, para que já, desde a segunda instância da Justiça Federal, já haja, então, essa comunicação entre o sistema da advocacia pública e os tribunais e as peças sejam feitas todas por meio eletrônico. Não só as peças dos advogados públicos federais, mas também os documentos. E para isso também a AGU está se aparelhando para que, então, todas as suas manifestações, elas sejam encaminhadas à Justiça por meio eletrônico. O que irá facilitar o processo de digitalização na medida em que a Justiça já recebe isso preparado no meio eletrônico. Choque de gestão, celeridade, vanguarda. Quando o presidente do Superior Tribunal de Justiça assumiu, fez questão de deixar claro que a sua gestão seria voltada para práticas administrativas que promovessem a economia de tempo e dinheiro. Iniciativas como a digitalização, a aplicação da lei dos recursos repetitivos e os novos servidores que ingressaram no STJ estão fazendo a diferença para tornar a Justiça mais acessível a todos os brasileiros. Um juiz não pode ter medo de lançar mão das inovações tecnológicas. Se ele tiver medo desses avanços, está fadado a ficar atrasado. Entendamos o Poder Judiciário como uma grande empresa. Como é que a empresa privada consegue trabalhar? Com essas inovações, nós somos uma grande empresa. Lá, Visa Lucro. Aqui, melhor serviço.